E estamos de volta para mais um unboxing épico aqui no Diário Planeta Alta, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É unboxing épico porque, obviamente, nossa grande parceira, amiga aí do canal, a Epic Game, mandou os produtos de Ksalan aqui pra casa. Então, a gente fez unboxing de bundle, tem essa caixa de set boosters, tem uma caixa de draft boosters e tem um kit de pré-lançamento. O Collector Booster ainda não chegou, mas deve estar chegando aí por volta dessa semana, semana que vem, e aí eu trago pra vocês também. Qual que é a grande parada dessa coleção, tá? Tem muita carta boa, tem muita carta que tá cara, tá? Muita carta cara. Então, tem os deuses, tem a Caverna das Almas, né? Que é um reprint incrível. Tem aquele anjo branco. Eu, particularmente, o que eu mais estou querendo encontrar nesses unboxing é a Caverna das Almas. Eu estou querendo pegar pelo menos duas aí, eu queria pegar quatro, né? Pra ter na minha coleção, porque como eu tô jogando muito Pioneer e eu gosto muito de jogar com decks de criaturas, né? Pra quem não viu aí, tem vídeo no canal, eu jogo de Eudrazi no Pioneer, mas também gosto de jogar de humanos. Então, eu quero testar uns decks diferentes. Eu gosto de montar decks diferentes. E a Caverna das Almas, ela é um tipo de terreno muito bom. Eu acho que vai agregar bastante valor a esses decks aí de criaturas do mesmo tipo no Pioneer, beleza? Então, vamos lá. Já estou tirando aqui, né? O nosso plastiquinho. Lembrando que, se vocês virem alguma carta que vocês queiram dessa coleção, vocês vão no site lá da Epic, epicgame.com.br ou epicgamesantos.com.br E nas duas lojas, nos dois sites, vocês podem ter 5% de desconto nos cards avulsos da coleção usando o cupom PLANINALTA. Tem tudo na descrição desse vídeo. Vocês podem ir lá, entendeu? E comprar suas cartinhas aí com desconto. Caso queiram comprar o produto fechado, vocês podem ir nas duas lojas também. Com certeza, vocês terão preços e atendimento muito bom, tá? Porque a Epic Game é a melhor loja de card games do Brasil, meus amigos. É isso. Olha que arte maneira, né? Do Jurassic Park clássico. Primeiro Jurassic Park. What's new inside the lost cover of X-Long Set Boosters? Nothing, motherfuckers. Nothing's new. The same old bullshit. Brincadeira. É brincadeira, Wii. Brincadeira nada, né? O Izzy tá cagando pra gente, então eu vou cagar pra o Izzy. Isso aqui é um box topper. Treasury Trove box topper. Se eu não me engano, pode vir um terreno e um artefato, eu acho. Eu esqueci a lista. Mas eu vou deixar esse aqui por último, obviamente. Vai ficar aqui no cantinho, porque a gente vai abrir esse aqui por último. E nós temos aqui, meus amigos e minhas amigas, boosters. Primeira, ó, 2, 4, 6, 8, 10. 30 boosters de as cavernas perdidas de X-Long. Vamos ver o que a gente consegue. O que que eu quero abrir? Como eu já falei, é... Caverna das Almas é o que eu mais quero abrir, né? E as cartas de Jurassic Park, tá? Não é certo as cartas virem no set booster. Não é garantido, mas pode vir. Então vamos ver. Cartas, né, de Jurassic Park, Caverna das Almas, os deuses e os terrenos que viram criatura. E os terrenos full art especiais dessa coleção são todas cartas que eu quero muito, muito, muito abrir. Olha aí, primeira artezinha, cartão de arte. Ó, ó, começando com uma carta, um terreno. A segunda carta, depois da arte, sempre é o terreno. E às vezes pode vir foil. Eu acho isso legal. É o segundo que eu abro. E aí, quando eu abro o terreno foil, vem sempre um outro, uma outra carta foil. Ou seja, duas foil num pack só. Mas eu preferia que fosse o nosso terreno full art, né? Chacha Cortezinho, Nikanzil, Callens. É agora, hein? É agora! Sahili, The Suns Brilliance. Custo 2, 2, 2. Paga 2. Cria um token, que é uma cópia de outra criatura ou artefato que você controla. Exceto é um artefato em adição aos seus outros tipos. Ela ganha ímpeto e você sacrifica no final da Ant's Tap. Da próxima Ant's Tap. E um Goblinzinho Tomb Raider, olha aí, ó. Falando em Tomb Raider, Tem vídeo aqui no canal que saiu essa semana Falando sobre a colaboração do Magic com o Tomb Raider, né? A Lara Croft. Olha aí, já dá pra botar no deck da Lara Croft esse Goblinzinho, né? Muito bom. Bem, primeiro Boosterzinho. Primeiro Booster nota o quê? Nota... Nota 5. Vamos pro próximo. Opa! Será que é uma The List nesse set Booster? Será? Talvez seja, hein? Provavelmente. Gente, olha, temos aqui a... A madame... Esqueci o nome dela. Mas é a vampira... Vampira lá do bem, né? Eu acho que ela é do bem, sei lá. Eu vi a... A Lore, né? Lá no canal do Rafa Sais, né? Meu camarada Rafa Sais do formato For Fun. Mas eu acho que ainda... Eu ainda não terminei de ler. Acho que falta do... Ler não, né? Assistir. Acho que falta um ou dois capítulos. Restless Riff. Full Art. Maneiríssimo, ó. Adilamana Preta ou Azul. Paga 4. Vira um 4-4 com Toque Mortífero. Que quando ataca, o jogador alvo mila 4 cartas. Muito bom. E uma Tataruguinha. 0-6 aí, né? Custa 4. Quanto for seu turno, suas criaturas têm Hexproof. Proteção. E cada criatura que você controla com resistência maior do que o poder. Causa dano de combate com o Bumbum ao invés do poder. É isso. Traduzindo, é isso. E nota... Meu... Calma aí, cara. Calma aí que eu fiquei um pouco... Eu fiquei um pouquinho... É... 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 Sem palavras aqui. Porque eu não estava esperando abrir um negócio desse aqui. O Underworld Breach. É Full Art. Como Special Guest. Aqui, ó. LCI, né? Lost Caverns of Ixalan. Special Guest. Cada non-land no seu cemitério tem escape. E é o custo de escapar. É o custo de mana mais exilar três outras caras. Isso aqui, cara... É brabíssimo, né? Isso aqui acho que já até foi banido. Acho que no Modern, no Legacy. Sei lá. De tão forte que isso é. E tem bastante comanda que eu acho que joga isso aqui pra fazer combo. Nossa! Esse booster aqui veio incrível, hein? Incrível. Ó. Ela é rara. Rara. Então, um booster aí com três cartas raras. Três cartas raras. Um Special Guest e um terreno Full Art. Nossa! Começamos bem, hein? Começamos bem. Tirar esse tesouro... Esse mapa do tesouro. Esse morcegão aqui é brabo. Ele é maneiro. Olha aí, hein? Uma Hidden Acropolis Foil. Cara, essas cavernas escondidas aí que fazem o descer. Não, descobri, cara. Provavelmente vou querer abrir bastante pra colocar em tudo quanto é deck de Commander. Me parecem ser cartas que se encaixam muito bem no Commander sem nenhum problema. Geological Rampaging Ceratops Fuarte. Thousand Moons Mini. Custa quatro quando entra em campo de batalha e cria um gnomo soldado com essa criatura. O poder resistência dela é igual ao número de artefatos ou criaturas que você controla. Eu. E aí no começo do seu pré-combate mainframe, você pode virar cinco artefatos ou criaturas desviradas. Se você fizer, transforma. E ela vira o Barracks of the Thousand. Toda vez que você conjurar um artefato ou criatura usando uma mana produzida por ela, você cria um gnomo soldier com blá, 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 blá. E uma carta foil. É isso. Cara, assim... É, tipo... Não é uma carta que me empolga, tá? Não sei vocês, né? É... Eu tava até pensando em dizer que de repente era uma carta que... Pô, poderia ser boa no limitado, no draft, enfim. Mas honestamente, não é uma carta que me empolga. Acho que nem pro limitado e pro draft. Se vocês pensam aí diferente, tem alguma ideia de como poderíamos utilizar melhor essa carta, deixe nos comentários aí. Porque honestamente, pra mim, poderia ter sido um deus branco, né? Algo... Ué! Do nada uma caverna no meio do bagulho. Esse cara é muito bom. Gostei muito de jogar com ele no pré-release. E... Ó, tem um negocinho forte aqui, tá ligado? Tá agindo... Agora veio, ó, ó, ó... Uuuuh! Nossa primeira cartinha de Jurassic Park. Finalmente! O véio safado professor que fez os... Fez os dinossauros voltarem à vida. Esse canalha! Imprint 1, paga 1, vira, exila a criatura de um cemitério. Só pode ativar como feitiço. Paga 6, cria um token, que é uma cópia da criatura exilada com o Dino DNA. Exceto que ele é um dinossauro 6-6 e você só pode ativar como feitiço. Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Muito bom. Isso é um hate de cemitério, de criatura de cemitério. E isso ainda é um reanimate, entre aspas, né? Voltando um bicho que tem uma habilidade muito boa por ser um 6-6. Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é surreal, surreal. É isso. Já vou até deixar separadinho. E temos o Pugnaceous Hammer School. Custo 3-6-6. Quando ele ataca, se você não controlar outro dinossauro, você bota o marcador de stun nele. Esse cara me parece ser um cara... Tipo, cara, ele pede pra jogar, né? Custo 2, bota o dinossauro. Custo 3, bota ele. Custo 4, outro dinossauro. E, mano, passa em cima deles, né? Eu acho que esse cara aqui tem uma cara de que quer ver jogo, hein? Quer ver jogo esse cara, hein? O que vocês acham? Eu acho que esse cara quer ver jogo. Bem, abrimos um DNA, hein? 30 boosters, né? Dos 4 primeiros, abrimos um já. Vamos ver se a gente consegue abrir mais, né? Tomara. Gatinho. Promising vem. E aí, vamos continuar aqui. Vocês estão gostando da iluminação nova, rapaziada? Ó, pra quem tá chegando agora no canal, dá uma olhadinha nos últimos unboxings aí. E dá uma comparada aí na iluminação. Graças aos apoiadores do canal, estamos com essa iluminação nova aqui. Que que é isso, gente? Essa iluminação nova aqui, que, na minha opinião, deu um tchan muito grande. Muito grande aqui pro nosso unbox. Tava doido pra fazer o unbox com essa iluminação nova. E, em breve, estarei dando mais um upgradezinho na iluminação. Já tô vendo outras coisas. Ah, é o Zoya Lava Tongue. Maneiro essa arte alternativa, hein? Maneiríssimo. Curti demais. E... O... É o Deus Verde, rapaziada! Hoje é Coslan Deepest Growth. Custa 5, 6, 5 atropelar. Quando ele causa dano de combate a um jogador, revela aquela quantidade de cartas do top do seu Grimório. Você pode colocar uma criatura e ou um terreno entre elas no campo de batalha e o resto no fundo do Grimório em qualquer ordem. Ou numa ordem aleatória, na verdade. E se ela morrer, devolve ela transformada como... Deixa eu ver aqui, ó, 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 ó. Ah, é só uma folha normal. Como o templo da cultivação, que é um paga-3, vira, transforma lá de volta. Ative se você tiver 10 ou mais permanente e apenas como feitiço. Cara, muito bom, muito bom, Deus Verde. E, ó, Castelo Garebring. Irado, irado. Nossa, irado. Irado. Isso aqui é a cartinha da Delicite, né? Pô, curti. Demais, boa. Uma Mítica e uma Rara no mesmo booster. Legal, legal. Curti, booster é bom, hein? Tô gostando, hein? Até agora começamos bem, hein? Será que vamos ser surpreendidos ainda mais nesse unboxing? Ai, meu Deus, já dei spoiler aqui da carta. Nossa, olha que beleza. Arte assinada. Eu adoro, mano. Adoro colecionar essas artes assinadas. Acho incrível, incrível. Vamos lá. Vamos lá. Nada de terreno full art pra gente até agora, hein, gente? Nada de terreno full art até agora. Mas eu acredito que dá. Eu acredito que dá. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue nos próximos abrir. Pô, são 30 boosters, né? Se a gente não abrir um terreno full art. Caparote! E agora a nossa Rara é... Meu! Dale! Dale! Que isso, cara? Dois deuses seguidos. Imagina. Imagina se tu vai na loja, pede, me vê dois boosters. Aí, o cara lá, um dos atendentes maravilhosos da Epic vai lá, pega os dois boosters e dá na tua mão. Aí, um tu abre o deus verde e o outro abre o deus branco. Pô, tu nunca ia mais comprar boosters em nenhum outro lugar, né? Só na Epic. É isso, guys. Olha. Custo 666 Se um ou mais tokens fossem criados sob seu controle, você cria três vezes aquela quantidade de tokens. E aí, devolve ele porque o papel é virado, transformado. Quando ele morre, volátil, falta. Falha volátil. E aí, ele volta como um terreno que virou a deus uma branca. Você pode pagar três e transformar ele, só que só pode ativar se atracou com três ou mais criaturas nesse turno e somente como um feitiço. Cara, incrível, incrível, incrível. Nossa, mano. É isso. Dois deuses já. Não chegamos nem na metade da box ainda e a gente já foi presenteado com dois deuses. Será que se a gente abrir todos os deuses, a gente, sei lá, desbloqueia algum tipo de... Ó, a Galta aí. Desbloqueia algum tipo de, sei lá, de... De achievement, tá ligado? Vamos lá. Vamos continuar, então, né? Agora consegui hypar mais do que dois deuses seguidos vai ser difícil. Mais um zóia. Caraca, bastante zóia vindo nesse... Nesses boosters. E... The Belligerent. Custo 4,55. Quando ele ataca, cria um tesouro. E no final do turno, você pode olhar o topo do seu grimório... Não. Até o final do turno, você pode olhar o topo do seu grimório a qualquer hora. E você pode jogar terrenos com os lá mágicos do topo do seu grimório. Pô, legal. Legal. Acho que a galera que joga de piratinha no commander deve gostar dessa carta. eu acho. E um school cap nail. Beleza. É. É isso que eu... É o que eu falei, né? Não dá pra esperar... Não dá pra esperar que todos... Os boosters tenham deuses. Todos vão ser hypados. Vamos lá! E será que tá na hora de abrir nossa caverninha? Nossa caverninha das... Gente, se eu não abrir uma caverna das almas eu vou ficar muito triste. Muito triste. Sério? Sério? Aê! Nosso primeiro terreno fuarte, uma ilha básica linda. Podia ser foil, né? Mas tudo bem. Tudo bem, Thiago. A primeira só. Vai vir pelo menos uma foil nessa box que eu tenho certeza que vem. É isso. E até agora nenhuma carta assim... Nenhum busto... Assim... Com... Com três raros... Quê? Como assim? Do nada o terreno básico de dinossauro de... Beleza. É, isso conta... Isso conta, tá? Como carta de Jurassic Park. Eu acho. Acho que são 26 contando com os terrenos. Mas aí, pô... Acho que não são 26 contando com os terrenos. Será que são 26 contando com os terrenos? Porque são dois terrenos de cada. Então são 10. Então seria 16 cartas de Jurassic Park mais 10 terrenos, 26. Enfim, é isso. Beleza, beleza. Beleza. Bonito o terreninho. Jade Light Spelunker. É... Custo X e mais um. É... Ele entra com um X... Não. Quando ele entra com a prima taleta você explora X vezes. É um barra um. Ok. Ok. Beleza. Eu não... Eu não... Eu não tava esperando... Vou ser sincero com vocês. E enquanto eu prendo meu cabelo porque tá um calor absurdo. Eu não sei nem porque que eu resolvi fazer... Gravar esse vídeo, esse unboxing que eu sabia que ia demorar mais de cabelo preso. Não sei. Assim, honestamente... Agora... Eu não esperava o terreno básico. De verdade... Me pegou de surpresa. Mas não achei ruim, não. Não tô triste, não. É isso. Vamos lá, hein. Tirar um... Dinosaur. Artezinha dos ritos de crescimento de Itlamor. Que eu abri uma dessa no pré-release. Agora é só pensar qual deckzinho de Commander ela pode entrar, né? Ó, a Rida invocando foio. Bacana, bacana. Eu queria abrir pelo menos uma dessas cavernas escondidas foio, né? Bartolomé, esse cara vai cair muito bem no meu deck de Elasilcore. Meu deck de sacrifício, né? Aristocrates. Zoletoyaki. The Smining Flood. Custo 666. É carta... É uma carta mítica e é uma carta de Commander que vem no deck dos Tritões. Inclusive, a Epic me mandou os quatro decks de Commander, beleza? E em breve estarei jogando com eles em live lá na twitch.tv barra diário planinauta. Depois dá um pulinho lá e segue lá o canal porque provavelmente aí a partir das segundas à noite ou sábados de manhã estarei jogando com esses decks pra testá-los, beleza? Hum... Que coisa linda! Restless Vents Full Art. Entre Campo de Batalha virado, Azulmana Preta ou Vermelha paga 3, vira um bicho 2-3 com ameaçar e quando ele ataca você pode descartar uma carta se fizer isso. Compra uma carta. Cara, irado, hein? Irado. Que arte fantástica. Que arte fantástica, mano. Que isso! Duas raras e uma mítica no mesmo booster. Bringer of the Last Gift custo 866 voar quando entra em Campo de Batalha. Cada jogador sacrifica todas as outras criaturas e devolve pra mesa todas as criaturas no cemitério que não foram sacrificadas dessa forma. Absurdo, absurdo, absurdo. Olha, será... Ó, ó. A gente tem a possibilidade de abrir um booster com 4 raras e ou míticas. A gente abriu um booster agora com uma mítica e duas raras. E aí a Foil acabou decepcionando, né? Será que a gente consegue bater? Eu acho que em questão de qualidade eu não sei se esse booster foi melhor do que o booster dos dois boosters dos deuses seguidos, né? Não sei. Eu acho que ainda gosto mais dos deuses do que dessas cartas juntas. Mas em quantidade esse booster é que tá ganhando, hein? Esse booster é que tá ganhando. É isso. Diz aí nos comentários se vocês acham que tem outro booster de qualidade ou quantidade melhor. Bonita. Acho que é o tesouro, né? Acho que é a arte do Tolkien de tesouro. Dinossaurinho. Ih, esse é o de dinossauros. Aí só porque eu falei... Ó, ó, ó. Esse é o de dinossauros. Pô, olha aí, ó. Vários dinossauros. Bolados. Espelunquim. Olha! Earthshaker Dreadmall. Dreadmallzinho, né? Dixalan ganhou um upgrade. Brabo. Ai, ai! O Restless Ridge. Mais um terreno raro. Esse paga 4 vira um 3-4... Sem nada? Que bosta. Vira um dinossauro 3-4 sem nada. Quando ele ataca outra criatura, atacando ele ganha mais 2-0 até o final do turno. Desvira aquela criatura. Caraca, bom, hein? Bom, hein? E aí temos um bicho... Foio e... Empyrean Eagle. Beleza. Beleza. É... Fraquinho, hein? Fraquinho, hein? Fraquinho. Vamos lá. Vamos lá. Me dá mais carta de Jurassic Park. Me dá mais carta de Jurassic... Olha! Isso aqui é a versão do Deus Branco, tá? Essa é a versão alternativa do Deus Branco. Arte enigmática. Hidden Cat Ratch. Agora é a vez dos tritões. Olha aí, ó. Uma galera... Uma galera falou que não gostou dos tritões dessa coleção. Olha aí, mais um tritão. O que vocês acharam? Curtiram? Alguém aí é fã de tritões e ficou decepcionado? Alguém aí não é fã de tritões, mas tem alguma... Alguma... Enfim, opinião sobre isso? O Animpakal. A cabeça da lua. Thousand Moon. Custo 3, 1 barra 3. Toda vez que você tacar com ou mais não gnomos, né? Você coloca um marcador mais um, mais um nela e aí cria x1 barra 1 gnomos, né? Onde x é o número de mais um marcadores nela. Braba? Brabíssima. Nice. Causlin Stone Tree Foil. E um Jungle Born Pioneer. É, sem dúvida, era o booster dos dos Merfolk mesmo. Eu tô doido pra testar o deck de comando de Merfolk, tá? Eu tô doido pra testar todos os decks de comando, isso é a grande verdade. Mas o de Merfolk eu tô bastante curioso. Ó o Zoyle aí, ó. Eu adorei esse bicho, gente. Mas eu tô bastante curioso pra testar o deck... Pô, aí sim. Acho que nossa segunda só... Segunda ou terceira full art, cara? Pô, tá econômica, hein, Wizards? A gente tá gastando dinheiro com o seu joguinho, Wizards. Pô, ajuda nós, né? Ô, 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 empresinha. Empresinha mal caráter. Né? Tamo aqui gastando dinheiros e dinheiros, rios de dinheiro pra você botar dois terrenos full art, né? Numa booster box. Tudo bem que ainda tem metade dos boosters ali, né? Mas já tô reclamando aqui de antecedência. Restless are... Anchorage. Anchorage. Nossa, abrindo bastante mainland, né? É... Se não me engano, acho que são cinco nessa coleção, né? Completando, acho que, o ciclo da última coleção que também vieram cinco... Cinco terrenos que viram criaturas. Rapaz! Aqui tirou... Tirei um daqui, hein? Hein? Bringer of the Last Gift Foil. É uma... Ah, é uma rara. Achei que fosse mítica. Tá difícil, né? Compreender esses símbolos. Uma rara foil. Acho que é a primeira rara foil dessa box, né? E um... Cara, eu não vou nem ler o que que é isso. Na moral, com todo respeito, gente. Eu não vou ler. Mas bom, hein? Duas raras sendo que uma foil. Bom, bom booster. Não é nem de longe o melhor booster que a gente abriu aqui, né? a mais. Tivemos um booster com três. Duas raras e uma mítica, tá? Funguinho. Aí nós temos uma bela... Uma bela landscape. Bonito, cara. Que lugar bonito, né? Que lugar bonito, cara. Pô, tá maluco. Ixalan. Tanto fora quanto por dentro é um plano maravilhoso, né? Eu... Eu assim, cara... Se houvesse, né... Uma Disneyland da Wizards reproduzindo cada plano eu gostaria de visitar o plano de Ixalan. E vocês? Qual plano vocês gostariam de visitar se tivesse uma Disneyland da Hasbro? Motherfuckers. Mag... 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 Não vou conseguir. Mag... Mag... Galleon. Custou 5,5,5. Tomei um desse no pré-release, inclusive. Quando ele entra ele causa 5 de dano a criatura que o ponte controla, a criatura alvo. E toda vez que o bomba a criatura de sopa a gente controla, recebe dano excessivo de combate, de não combate, cria um Fivouro. Bom, bom, gostei. E um Oak and Siren. Tá. É um booster bem... Uh, mais ou menos, né? Mais pra menos do que pra mais, né? É um booster bem menos menos, né? Mas, enfim... Podia ser pior. Esse galeão, pelo menos, eu acho interessante. Ó! Ó! O Vein, conversando com os espíritos, tomou Ayahuasca, né? Tomou Ayahuasca e começou a ver... ver aparições do passado. É isso. Ih, vamos pra lá. Hidden Catarote, baleião, dinossaurão... Esse dinossaurão é... Caraca! Só os bichos... Caraca! Aqui, ó! Só os bichos bravos. Aí, do nada, um vampiro, nada a ver. Aí, o Bartolomé... Aí, zaralhão, né? O booster. O booster tava fazendo muito sentido... Ai, esse cara! Eu esqueci dele! Eu quero... Quatro caras desse pra botar no meu... No meu deck de... De Eldrazi. É... Do Pioneer. Pra ele entrar no lugar dos piratinhas. Que faz a mesma coisa que ele, só que pior, né? Não tira criatura. Esse aqui tira qualquer coisa. E eu quero quatro. Já vou separar aqui o meu. Tá maluco? Queria... Pô, podia abrir um dele foil, né? Queria botar logo quatro foil pra ficar bonito o deck. Breaches! Também conhecido como Calfola. Custo 3-3-3 Iniciativa. Toda vez que um pirata que você controla ataca, você escolhe um que não for escolhido esse turno. Cria um tesouro. Criatura alvo não pode bloquear. E exila a carta do topo do seu grimório. Você pode jogar. Esse cara é ótimo pra ir pro deck mod... Ótima adição. Um deck de piratas, né? Da coleção. E aí, nós temos um Primordial Gnaur e... Nivix. Area of the Mastermind. Pagar uma adição de uma mana de qualquer... Uma mana encolou, paga quatro, exila a carta do topo do seu grimório. Até o final do próximo turno você pode conjurar. Cara, o que isso tem a ver com Ixalan, mano? O que isso tem a ver a ver com Ixalan? Nada a ver com Ixalan, na moral. Wizards! Fuma droga e faz a deliste. É isso, guys. É isso. A pessoa que faz a deliste, ela tem... É, é, é... Ela tem, sei lá, perda de memória recente, tá ligado? Ela esquece qual que é o plano. Caralho, isso é uma mão? Caralho, irmão. Bagulho macabra. A mina tá com um ring light ali. A mina tá com um ring light. Aí, florestinha, mais uma. Então, abrimos uma ilha, floresta, e, é... Ilha, floresta, montanha. Ah, eu não lembro se eu ia abrir uma planície. Eu acho que eu abri uma planície também. Falta só, agora, o pântano. Ou o pântano e a planície. Agora eu não lembro. Ó, os vampirão. Aí, daqui a pouco vai vir um monte de dinossauro que vai postar conta do nada. Cadê? Cadê? Ó, fungo. Fungo. Dinossauro. Uuuuh! Restless and Courage. Full art. Linda, linda, linda. Paga três, vira um passarinho dois, três, voar. E quando ataca, você cria um token de mapa. Maneiríssimo. Abriu uma dessas no pré-release. E abuelo, ó. Jogou bem, hein? Jogou bem, hein, Wizards? Jogou bem. Abuelo. Ancestral Eco. Paga três, exilar outra criatura ou artefato que você controla, ela devolve o campo de batalha sob o controle do seu dono no final da próxima Ant Step. No começo da próxima Ant Step. E um Calamitous Cave Inn. É isso. Duas raras, sendo uma full art. Bom booster, hein? Bom boosterzinho. Gente, acho que passamos da metade, hein? Será? Será que temos 15? Ou será que estamos chegando na metade ainda? Ó, ó, ó. Deus azul, hein? Abrimos o branco e o verde. Será que abriremos outros deuses além desses dois? Vamos ver agora nossos próximos episódios de unboxing no Diário Planinal. Cosme e um Blast. Eita, pô, só raio. Isso aqui é dos raios, né? É o booster dos raios. Do nada. Um Sireninha. Sorcerous Spyglass. Belligerent Yearling. Maneiríssimo. Maneiríssimo. E agora um Maneiríssimo. The Great Door. Nem sei que carta é essa, mano. Paga 3, compra uma carta e descarta uma carta, paga 4, transforma ela. A gente vai somente tiver 4 ou mais permanentes. Tipo de permanente de entrecaste está no seu cemitério. A gente vai ver o outro lado, mas antes vamos pegar o preview aqui. Ó, ó, ó. Do um Abraid Foil lindo. Lindo Abraid Foil. Lindo. Ele é o The Core. Vira de uma X, mano. Mas de qualquer coisa, X é o número de permanente no seu cemitério. Caraca. Coroca. Ok. The Core. Eu acho que pra Commander essa carta é legal. Eu acho que pra Commander essa carta é muito legal. Não sei se pra não Commander vai ser tão boa assim, ó. Tem 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. É. Passamos da metade. Passamos da metade, rapaziada. Nenhuma caverna das almas, cara. Pelo amor de... Caraca. Não. Isso aqui, irmão. Isso aqui, rapaziada, pô. Isso aqui é viagem lissérgica. De volta aos anos 70. Isso aqui é anos 70, rapaziada. Isso aqui é pra jogar um Magic diferenciado, tá ligado? Jesus. Ah! Puta, cara. Eu acho que eu abri um básico de cada. Eu não sei se eu abri a planície. Coloca aí nos comentários que eu esqueci completamente. Mas se abrir, eu abri uma de cada. E, mano, é isso, tá ligado? Beleza. Se eu 30 boosters abrir 5 terrenos em um de cada. Caraca, fiz a... Né? Fiz o Full House aí. Sei lá. Não sei jogar Poker, tá ligado? Não sei qual o nome disso. Mas, enfim. Fiz o Bregnite Zreny Brazors. Meu monitor apagou. Podia voltar, né, monitor? Obrigado, monitor. Que aí eu tô acompanhando pelo monitor, né? Mulanet. Nossa, mais um com poucas cartas de ar. Deep Fadon Weakle. Custo 4, 4, 4. No começo do combate no seu turno, ele explora. Depois, se você tiver... Não, depois você pode fazer com que ele vire uma cópia de outra criatura que você controla até o final do turno. Cara, maneiro. 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 Bartolomé del Presidio Foil na versão alternativa. Pô, bonito. Esse aqui vai pro meu deck da Elas e o Corp. Porque esse é lindo. Lindo. E? Bardo. Beleza. Nossa, mano. Cara, o que que tem a ver... O que que tem a ver esse cara nessa coleção da Deluxe, mano? Se você souber, deixa nos comentários. Pô, só abri um passarinho morceguinho, cara. Queria abrir quatro, abri um só, cara. Que isso? E eu ainda fiquei assim, ah, não vou tentar pegar no pré-release não, porque vai ser fácil pegar esse cara depois, né? Não foi. Até agora só abri um. Não abri nem nos outros boosters. Que testreza. Vamos lá. Merfolkzinho. Merfolkzinho. Muitos merfolk... Nossa, muitos merfolkzinhos. Passarinho. Batmãzinha branco e o batmãzinha preto vem. Não, inseto, não. Não, chupa cabra, não. Outro, meu Deus, abri 35 Bartolomé, dele preveriolo. E Dive Flail, ok. Equipar esse equipamento é bem... Eu abri um desse também no pré-release. Eu abri quatro cartas raras vermelhas no meu pré-release. Mas como eu joguei como... Abri como nunca e joguei como sempre, né? Joguei como um animal. Nossa, que booster ruim, hein? Que booster ruim, hein? Nem um batizinho pra chamar de meu, né? Vamos abrir um querido caverna das almas. Meu Deus, é só isso que eu queria. Aí, ó. Queria um batizinho, só é o batizinho, né? Mas não é isso que eu queria. Essa arte é muito macabra. Muito boa, né? Uma cabrérrima. Cara, então, né? Falta menos da metade da box. E eu não abri um querido caverna das almas. E aqui a gente vai abrir outro booster igual aquele outro que a gente abriu. Cheio de dinos, né? Cheio de dinos. E... Braided Net. Custo 3. Entra campo de batalha com 3 marcadores. Vira, remove o marcador. Vira outra criatura... Outra não land permanente. As habilidades ativadas não podem ser ativadas enquanto permanecer virada. E-Craft with Artifact. Paga 2, exila ela. E exila um outro artefato. E ela vira um... Braided Kipu. Custo 4. É, paga 4, vira, compra uma carta pra cada artefato. Você controla. E aí, ela coloca ela... Hã? Coloca no terceiro posição do topo. Mucho testo. Mucho testo. Mucho testo. Mucho ruin. Mucho ruin. Mucho testo. Aí vai ter alguém agora que está nesse momento nos comentários falando o quão essa carta é boa. porque faz um combo de 35 cartas no deck de Glubi Glubi dela. Eu adoro vocês, cara. É sério. Caraca, isso aqui é bonito, hein? Eu não sei o que porra é essa. Não faço a menor ideia de... Cara, o que é isso? Outro pântano, beleza. É o Echo in Dips. Não lembro que carta é essa. Echo in Dips. Caraca. Echo das profundezas lá. Outro pântano aí, ó. Então abrimos aí, ó. Cinco ou seis terrenos Fuarte. Tá maneiro. Tá maneiro. Tá maneiro. Cinco ou seis terrenos Fuarte é bom. Vários Oteczinho. Ixalans Dukimimi. Calamitoso. Sahilis Leris. E um Cosmium Confluence. Custo. Cinco. Você escolhe três. Você pode escolher o mesmo mais de uma vez. Procura pro seu Grimório pra uma caverna. Coloca no campo de batalha virado. E depois chufla. Coloca três marcadores mais uma caverna que você controla. Ela vira o Elemental 00 com ímpeto. Ou destrói o encantamento alvo. Carta rara é tristeza, né? Essa carta rara ser rara é uma tristeza. Ah, beleza. Fui enganado, rapaziada. Eu achei que não via essa cartinha nos sete boosters. Porque eu abri um monte de sete boosters até agora. Ela foi a primeira que eu abri. Achei que viesse só nos draft boosters. Mas, pelo jeito, fui enganado. É isso. Temos aqui, ó. O querido Vito, né? Safado. Olha esse sorriso de safado desse vampiro safado. Vampiro safado. Uou! Aí sim, né? Aí sim, né? Pô, podia ser uma ilha? Podia. Mas foi uma montanha. Acontece. É isso. Montanha foio. Beleza. Beleza. Pô, é isso. Não dá pra reclamar. Não dá pra reclamar. Tava reclamando muito no começo. Abri um terço da box sem abrir nada desses terrenos. Mas, no segundo terço, deu bom. Uh! Bom! Uh! Outro! Ó, eu já abri um desse cara em um dos meus unboxings. Não vou falar qual. Vocês vão ter que assistir aí. É... Espero que vocês saibam em qual unboxing eu já abri esse cara. Porque, né? Isso quer dizer que vocês estão acompanhando o canal. Bonnie, Horde, Dracosaur. Custo 5, 5, 5. Voar. Iniciativa. No começo da Piquipe. Exila duas cartas do topo do Grimório. Você pode jogar até o final do turno. E se você exilou um terreno, você faz um dinossauro 3-1. Se você exilou um não terreno, você cria um tesouro. Esse cara é um cara absurdo. Absurdo. Muito bom. Muito bom. Adorei. Adorei. É isso. E é uma mítica. Agora vem a rara ou outra mítica. É, acho que vem uma em comum mesmo. Brincadeira. Sentinela da cidade sem nome. Custo 3, 3, 4. Vigilância quando entra em campo de batalha ou ataca. Cria um token de mapa. Meio bosta, eu acho. E o Earthshaker Dreadmall. Boa. Né? É. Sem dúvida, sim. Desses últimos, sei lá, mais de 5 boosters que a gente abriu. Esse aqui foi um dos melhores. Eu acho que a gente pode dizer que teve 3 terços aí a box, né? Das primeiras 10 boosters, a gente teve um booster que a gente abriu 2 raras e uma mítica num booster só. E 2 boosters que vieram 2 deuses, né? O verde e o branco. Depois, na segunda parte, eu acho que a gente não abriu nada de bom. E eu acho que agora na terceira parte a gente tá aí com esse booster sendo o melhor booster até agora, né? Tendo uma mítica e uma rara. Sendo que eu acho que a carta... A montanha full art, eu acho que foi mais legal do que a rara do booster, tá ligado? Eu acho, pelo menos. Vamos lá. Tá acabando, hein? Tá acabando. Falta pouco. Acho que falta menos de 10 cartazes. 10 de boosterzinhos. E nada de uma caverna das almas. Eu só queria uma caverna das almas, gente. Eu não queria duas. Mentira, eu queria quatro, né? Eu queria quatro, não veio nenhuma. Warden of the Inner Sky. Custo 1 barra 2. É humano soldado, a galera do humanos aí, ó. Enquanto ela tiver 3 ou mais marcadores, ela vai ganhar voar e vigilância. E você vira 3 artefatos e outras criaturas desviradas. Coloca o marcador mais um, mais um nela. E faz um scry 1, videncia 1. Só que só pode ativar como feitiço. Parece boa, parece boa. E a gente vai ter aí uma carta foil e uma deliste comum, que eu não vou nem ler o que faz. Mais um booster desapontador. Falta 2, 4, 5, 6, 7, 8 boosters. 8 boosters e um sonho. Qual é o sonho? Abrir uma caverna das almas. Olha esse esqueleto. Esqueleto fecha, o Neon. Uh, doideu, doideira, doideira. Ó, 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 hidden courtyard. Foio. Dinossauro, dinossauro. Outro, dinossauro. Petrificar. Batmanzinho. Cobrinha. Horrorzinho. Nada do meu Batmanzinho, né? Inti. Senescal of the Sun. Custa 2, 2, 2. Toda vez que você ataca, você pode descartar uma carta. Se você fizer isso, você coloca o marcador mais um, mais um, numa criatura alvo atacante e ela ganha atropelar até o final do turno. E toda vez que você descarta uma ou mais cartas, exila a carta do topo do seu grimório. E você pode jogar aquela carta até o final do turno. Muito bom esse cara, tá? Muito bom. Essa cara. Abrindo o meu pré-release também. Toda vez que eu consegui fazer ela na 2, eu ganhei o jogo. Absurdo. É muito forte. Uma foilzinha bosta. E um Drain and Braiders. Drain and Rattles. Sétima para o final, hein? Faltam sete. Faltam sete. Eu só queria uma caverna de las almitas. Bonito, hein? Caraca. Caraca. Essas artes estão muito maneiras, cara. Estão muito, 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 muito maneiras. Vamos lá. Eu estou sentindo que aqui, rapaziada, aqui muda a nossa sorte. Aqui a gente vai abrir a primeira caverna das almas. E a gente ainda vai abrir mais uma caverna das almas no resto dos boosters. Será que eu estou botando muita fé? Acho que sim. Palanis Rattles. Ah, isso aqui é bom, hein? Entra, coloca dois ovos. Dá ímpeto para os dinossauros, para os outros. E todo começo da manutenção, se você tiver um dinossauro, você estoura ele e bota um dinossauro 3-3. E um Warden of the Braiders Rattles. Beleza, beleza. 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 Faltam seis. Faltam seis. Meu Deus, não é possível. Eu vou ter que... Eu vou ter que pedir mais caixa, dona Epic. Eu vou ter que pedir mais caixa. Eu vou ter que passar na Epic, pegar mais caixa. E ficar abrindo caixa de Ixalan até abrir uma caverna das almas. Eu me recuso. Eu me recuso a não abrir uma caverna das almas nessa coleção. Ainda tem mais uma caixa de draft. Com... Acho que são 32 jogos... 34 boosters ou 36. Alguma coisa aí. Acho que é 36 boosters. Uma caixa de draft com 36 boosters, mano. Se eu não abrir uma caverna das almas... Na moral... Na moral... Uuuuh... Terceira carta de... Dinossauro de Jurassic Park. Swooping Pteranodon. Pteranodon. Custa 5-3-3 voar em ímpeto. Quando ele ou outro dinossauro com voar entrar em campo de batalha sob seu controle, ganha o controle da criatura-alvo ficou pra gente controlar até o final do turno. Divirar aquela criatura, ela ganha voar em ímpeto. E no começo do próximo end-step, o terreno-alvo causa 3 de dano àquela criatura. Ah! Cara, que carta forte. Pô, que carta maneira. Que carta maneira. Nossa, velho. Nossa. Maneiríssima. Maneiríssima. E... Screaming Emergence. Devolve campo de batalha permanente não-terreno no seu cemitério com valor de mana menor ou igual ao número de permanentes no seu cemitério. Será que isso aqui vai jogar no rato do Pioneer? Deu uma sumida lá da loja da Epic, a galera que joga de rato lá. O que aconteceu com vocês, rapaziada? Que jogava de rato, descarte, lá na Epic? Vocês sumiram! Sumiram, vocês! Ah, faltam 5. Faltam 5. Olha, Nicantzil. Bela arte, né? Beautiful, beautiful. Beautiful arte. Planície, é isso. Eu não lembro se eu tinha aberto. Acho que já tinha aberto, então eu abri uma de cada. Ainda abri um pantano extra e uma montanha extra, sendo montanha foil. É isso. Tô muito satisfeito pela quantidade de terrenos full art que a gente abriu nessa box, hein? Eu estava muito triste, muito insatisfeito, mas mudei aí de opinião nessas últimas coisas. Acauole. Acauole. Deep Root Pilgrimage. Custo 2. Toda vez que um ou mais não toque o Merfolk que você controla, se torna virado, cria um Merfolk azul, um barra 1, com Hexproof. Hexproof. E um Screaming Phantom. 4, hein? 4, hein? Nessas horas, vocês já deveriam estar aí, já deveriam ter acendido uma vela, tá? Já deveriam ter colocado aí a mão de vocês em cima do celular, em cima do notebook, em cima da televisão, em cima do computador e passar as energias positivas para que nesses 4 últimos boosters a gente abra não um deus vermelho, mas sim uma caverna das almas. Mais uma floresta, hein? É isso. Final dos boosters vieram à vontade os terrenos full art, só porque eu reclamei pra caramba no primeiro terço desse unboxing, né? Agora, hein? Ó, 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 ó. Ó, beleza. Aquele bichinho que causa 4 danas. Ó, 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 ó. Kellan! Sucrilho Kellan! Ok. Sage of Days. Custo 2,3. Quando ele ataca revela a carta do topo do Grimório. Se for uma criatura com valor 3 ou menos, você coloca na sua mão. Do contrário, coloca... Você pode colocar no seu cemitério. Cara, eu custo 2,2,3, né? E é um humano. Eu acho que esse cara aqui vale a pena testar no deck de humanos. Eu acho que vale, hein? Mas como não veio minha caverna das almas ainda, eu não sei se eu vou montar esse deck de humanos five color, não, hein? Faltam 3, hein? Faltam 3. É agora. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Temos aqui um belo merfolkzinho. Bonito. Estilo grafite, né? Maneiro. Adorei. Adorei. Temos aí o Hidden Volcano. Piratinha. Equipamentozinho. Outro piratinha. Outro piratinha. Ih, esse aqui é dos piratas, hein? Caverna das almas para os piratas, hein? Leech. Leech é o quê? Sanguessuga? Olha aí, ó. Pirata azul e vermelho. Capitã Storm. Capitã Storm. Uh! Subterranean Schooner. Essa cartinha é legal. Essa cartinha acho que vai ver jogo. Queria abrir ela também. Abri uma no meu pré-release de domingo. E agora essa daqui, ó. Ó. Fiquem de olho nessa carta aqui que essa carta é braba, tá? Temos um Old Tech. E aí uma The Least Gathered Courage. Blah, 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 blah. Ok. Eu gostei desse booster, apesar de não ter aberto a caverna. The Cave delas Almas. The Cavern of Souls. La Caberna de las Almitas. Eita, perro. Look. É uma cabeira. Cabeira colorida. Cabeira da Carmen Miranda, né? Será que essa caveira é a caveira da Carmen Miranda? Talvez. Carmen Miranda de Ixalan. Beleza. Hidden Necrópolis. Vambora, hein? Espirituzinho. Capibara! Nossa, mano. Eu amei. Olha, ultra capibara! Meu Deus, cara. Muito lindo. Goblinzinho. É o Tomb Raider? Não, esse aqui é outro. Ué, do nada. Do Neida. Ué, calma aí. Ah, não. Foi no outro. Hackball of the Surging Soul. Custo 4x3. No começo, combate seu turno. Cada minha Folk Explora. Ah, esse é o comandante alternativo, né? Ele é o alternativo ou ele é o principal do deck de comando. Ele esquecia. Toda vez que ele ataca, você pode colocar um terreno de sua mão no campo de batalha. Se você não fizer isso, compre uma carta. Pô, bom esse cara, hein? Bom esse cara, hein? Olha. Com todo respeito, esse cara é bom, hein? Gostei, hein? Agora, hein? Agora. Caverna! Hum... Abuelos Awakening. Podia deixar o Abuelo dormindo, né? Podia deixar o Abuelo dormindo, né? Na caverna das almas. Mas custo X mais 4, devolve o artefato ou o Encantamento não, Aura, seu cemitério para a compra de batalha com X marcadores adicionais, mais um, mais um, nele. É, se... Itza... Ele vai ser um Espírito 1 barra 1 com voar em adição a seus outros tipos. Aura! Ai, coisa ruim, mano! Meu Deus, isso é uma carta rara, né? Tá. Thousand Moons, Smiley, Smiley. Tá bom. Já abri uma dessa já, né? Eu não sei se foi aqui ou se foi no bando. I, 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 I... Droga. Achei que fosse uma carta forte. Nada a ver, mano. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Veja aí, veja aí. Veja aí. Beleza! Penúltimo booster com três cartas raras. Não, uma rara... Não, duas raras e uma mítica. Mas entre aquela outra que a gente abriu com duas raras e uma mítica, aquela outra era muito melhor, assim. Mas de longe. Gente, é agora, hein? Vou colocar aqui na tela pra vocês abençoarem aí, colocarem a mão de vocês e falarem pelos poderes do segundo sol. Ratanabá! Ratanabá! A caverna perdida brasileira. Ah! É isso. Vamos. Vamos abrir o último booster que só pode ser o booster que tem o nosso querido caverno do Elos Olmos. Caraca, olha que coisa bonita! É o cálice do... Cálice... Sei lá. É o cálice. Cálice! Brazen Blade Master. Tectonic Hazard. Goblin Tomb Raider. Chupa, cobra! Eu já vi esse booster já, hein? Já vi esse booster já, hein? Ó! Tem uma caverna aqui! Ó! 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 Throne of the Green Captain. Custo 2. Vira mila 2k. Ah, esse aqui eu abri também, mas não nessa versão. É... Você paga 4 e exila um dinossauro, um pirata, um merfolk e um vampiro pra transformar ele. Ó! 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 Shibu! Ah! Ok! Eu não vou nem reclamar! Eu não vou nem reclamar! Essa é a segunda carta mais cara da coleção. Pelo menos da última vez que eu olhei no site da Liga Magic, né? Porque... Cara! Isso aqui tava mais 150 reais. Falei pra galera que eu não pegaria isso aqui pelo preço que tá. Mas, abrindo um booster, né? Só sorte, né? Deixa eu só ver aqui a parte de trás, ó. The Green Captain. Custo... É... 7x7 ameaçada pela Life Link Hexproof. Quando ataca, cada oponente sacrifica uma permanente no seu gterreno. E aí você pode colocar a criatura exilada pra... Ah! Pra craftar ele no campo de batalha sob seu controle. Tapada e atacando. Nossa, que bagulho bom. Que bagulho maneiro. Na moral, na moral, dá muita vontade de montar um deck pra isso, né? Muita vontade. Se não fosse... Pô! Enfim, maneiríssimo. Gostei pra caramba. shimil, cara. Shimil, cara. O sol interior. Mítica. Não pode... Mais que você controlar, não pode ser anuladas. E no final de cada endstep, você... No final da sua endstep, você descobre 5. É isso. E um Adaptive Gem Guard. É isso! É com o shibilzão que eu esqueci. Quase que eu esqueci. Tem um booster de tesouro. Não sei nem o que eu posso abrir. Olha, eu acho que a melhor carta do... Assim, não sei vocês, tá? Eu acho que a melhor carta dessa box eu abri por último. Foi esse shimil. Mas assim, é uma box que, cara, não achei ruim a box. Não veio a Caverna das Almas que eu tanto queria. Mas veio muita carta mítica. Veio muita coisa boa. Vieram dois deuses. Acho que os dois melhores, na minha opinião. O branco e o verde. E muitas outras coisas. Muito terreno raro, né? Que vira mainland. E pra finalizar, finalizar esse unboxing. Vamos abrir isso aqui e ver se a gente fecha com chave de ouro, né? Ou fica aquele gostinho de quero mais. Um Warn Power Stone. Acho que vai ficar com gostinho de quero mais, hein? Custo 3. Entre campo de batalha virado. Ela vira adicionada duas manas incolores. É o Sol Ring. É o Sol Ring com taxas, né? Sol Ring cansado esse aqui. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse unboxing. Eu me diverti bastante. E não esqueçam aí, obviamente, de deixar o like, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho se vocês não quiserem perder outros vídeos como esse. Tem muito unboxing vindo por aí ainda. Como eu falei, ainda falta o unboxing da Draft Booster Box. E mais pra frente, eu vou trazer o unboxing da Collector Booster Box pra vocês, que vai ser a Braba das Brabas. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Grande beijo no coração de vocês. Não se esqueçam de dar um pulinho depois no site da Epic pra ver se tem as cartinhas que vocês querem pros decks de vocês, pra coleção de vocês lá. E se forem comprar cartas avulsas, utilizem o código PLANINALTA pra 5% de desconto. Beleza? Tamo junto! Beijo no coração, até a próxima. Valeu!